Gente, a Kátia tem um problema muito comum entre nós mulheres varizes. Já teve que ficar até afastada do trabalho, né Kátia? Por quê? Doía? Doía, ardia, muito. O que você quer perguntar para o Dr. João? Eu quero perguntar o que pode evitar, o que eu posso tomar para estar evitando essa dor que a gente sente, né? Você tem que operar, né? É, você tem que operar alguma coisa parecida, que você pode me informar. Vocês, mulheres, são nossas bênçãos. Mas vocês sofrem, né, gente? Vocês sofrem, né? A variz é quase que comum na mulher. A mulher é impressionante. Ela, quando tem tendência a variz, se você observar, avós, tias, alguém por lá da sua família deve ter tido variz. Então, você já tem uma predisposição a ter variz. Aliado a isso, o teu trabalho já favorece o desencadeamento da variz, que é trabalhar em pé. Ou seja, a pessoa em pé, ela dificulta o retorno venoso. O sangue fica preso lá embaixo. As veiazinhas dilatam e provocam variz. E o que são variz? São dilatações da veia. Essa dilatação acaba inflamando a veia, provocando queimação, queima para danar, peso nas pernas e dor. Parece que suas pernas pesam uma tonelada. E aquilo chega uma hora que você fica numa irritação, porque dá um mal-estar tão grande na pessoa. Muito mal-estar. Eu observo, no seu caso, provavelmente você deve ter as chamadas e famigeradas varizes internas, que são de vasos mais calibrosos e que dói muito, arde muito, queima muito. O que se deve fazer? Você deve usar aquelas famosas meias de contenção. Usa isso, doutor João. Usa, usa a meia de contenção, ajuda para varizes, principalmente porque a sua atividade profissional é em pé. Você não pode atender seus clientes sentados, não pode ficar sentado o dia inteiro. Senão não dá, né? Não dá para atender. Como que eu vou conseguir atender? Então, como você deve continuar trabalhando em pé, você deve usar a meia de contenção. E, principalmente, quando você chegar em casa, a primeira providência que você toma, até mesmo antes de beijar seu marido, é levantar as perninhas, colocá-la mais alto do que o corpo para facilitar o retorno do sangue. Isso melhora a circulação sanguínea e, obviamente, melhora a varizes. Agora, existem medicamentos para varizes que dilatam as veiasinhas, melhorando, desinflamando, tirando a ardência, tirando a dor. Se, por um acaso, elas persistirem e continuarem te incomodando profundamente, o último recurso é, obviamente, a cirurgia da varizes. Que assusta um pouco o paciente, mas cura. Muito bem, maravilhosamente bem. Muito obrigado. 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 O que é isso?